Música TVI Notícias, oferecimento concreto Apollo e áudio music, instrumentos musicais Um acidente aconteceu na tarde desta terça-feira na Avenida Presidente Roosevelt, próximo a fábrica Boixá na Cidade Nova O veículo Gol Branco, conduzido por João Carlos, de 63 anos, vinha de Raposo, sentido centro, quando foi surpreendido por essa moto Fênix, conduzida por uma adolescente de aparentemente 16 anos Júlia sofreu ferimentos leves, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital São José do Havaí João Carlos é proprietário de um sítio em Raposo e veio acompanhado de sua esposa para fazer compras na cidade Eles nada sofreram, mas ficaram bastante nervosos e preocupados com a adolescente Com o impacto, o parabriso do veículo trincou A moto da adolescente também ficou danificada Muitos curiosos paravam seus veículos para ver o acidente Mas o trânsito foi controlado pela polícia militar por cerca de 20 minutos Música TVI Notícias Oferecimento Concreto Apolo E Audio Music Instrumentos Musicais